O resgate, atenção Brasil, uma idosa de 84 anos é sequestrada. São imagens que acabam de me chegar. Ela ficou mais de um dia. Como é que pode sequestrar uma senhorinha de quase 90 anos de idade, gente? Vamos levar ela daqui, gente. Ficou sentada no chão, no frio, passando fome, ela e o filho de 49 anos no interior de São Paulo. Pode ser que eu fumo. O vídeo mostra o momento em que os policiais estouram um cativeiro onde a vítima era mantida refém. Tá tudo bem, rapaz. Muito fraca e abalada, a idosa foi levada no colo pelos policiais até uma viatura e depois para um hospital. Esse foi o final de um crime bárbaro que havia começado na noite da última quarta-feira. A vítima, de 84 anos, e o filho dela, de 49 anos, foram sequestrados quando chegavam em casa, por volta das 11 horas da noite. O filho foi liberado logo em seguida para que pudesse conseguir o dinheiro pedido pelo resgate da mãe. Mas o homem chamou a polícia e uma força-tarefa foi montada para localizar a idosa. A operação contou com policiais civis e militares. Trabalhando em conjunto, eles levaram pouco mais de 24 horas para identificar e prender o homem apontado como o mentor do crime e chefe da quadrilha. Um indivíduo pertencente a uma facção criminosa, onde ele ocupa a função de disciplina do Jardim Eldorado. Ele que arquitetou todo o sequestro. Nós identificamos a casa onde ele estava ficando e, juntamente com a equipe da Polícia Militar, a Força Tática, nós ingressamos na residência, onde, no momento da chegada dos policiais, ele ofereceu resistência. Com a prisão do principal integrante da quadrilha, o cativeiro foi localizado. Essa casa simples, na periferia da cidade. As fotos mostram que o lugar era muito precário e estava bastante sujo por causa de uma reforma. Segundo a polícia, os criminosos foram violentos e cruéis durante toda a ação. Mesmo a vítima sendo uma idosa de mais de 80 anos, ela permaneceu amarrada e no chão de um dos cômodos da casa por mais de 36 horas. Repare no vídeo feito pelos policiais, o momento em que as amarras são retiradas de um dos pulsos da vítima. Tudo bem, a maior polícia veio aqui. Eles se importaram em nenhum momento em manter a integridade dela, ao contrário, agiram de extrema crueldade e maldade, demonstrando que eles não têm qualquer tipo de humanidade. A vítima, quando nós estouramos lá o cativeiro, ela deixou bem claro que se nós não chegássemos hoje, ela não sabe se aguentaria mais ficar naquelas condições que realmente nem cachorro a gente deixa numa condição daquela, num piso sujo, frio, uma senhora já de idade avançada e com alguns problemas com medicação controlada. O único contato feito com a família no período em que a idosa foi mantida no cativeiro foi por meio desta carta, entregue por um motoboy. Com a identificação dos integrantes da quadrilha, as equipes fizeram buscas em vários endereços. Em outra casa, próximo ao local do cativeiro, os policiais encontraram uma pistola calibre 7,65 e um simulacro de arma de fogo, que estavam escondidos em um sofá. Também foram apreendidas algumas porções de drogas, uma pequena quantia em dinheiro e diversos produtos, que segundo a polícia, tinham sido roubados ou furtados na cidade nos últimos dias. Nós já temos comprovado aí a participação deles em roubos e provavelmente em furtos de veículos. Ao todo, quatro suspeitos foram presos e dois adolescentes apreendidos. Todos vão responder pelo crime de sequestro, com pena de 20 a 30 anos de prisão. Isso veio só a comprovar e demonstrar para a sociedade e para a criminalidade que a união das duas polícias, que a união da Polícia Militar Civil e Poder Judiciário só tem um único resultado, que é o bem da sociedade e a prisão do marginal.